Larissa, você não foi pra igreja hoje não? Por que minha filha? Não, por que? E nem tua mãe também não foi, né? Não. Ela tá em casa? Tá. Ah, mandou te tirar o meu dinheiro. Ah, mandou? Ah, ô, meu Deus. Graças a Deus, aqui é os contrarreis da revista. Mas eu vim aqui na rua, não foi nem porque dela não. Eu tô indo na casa de mãe Judete, que mulher, viu? A mulher não paga nem a luz que dorme. Já tem mais de 10 meses essa mulher me devendo. 130 reais, nada de mim pagar. E eu quero pagar o meu boleto. Aí eu vim aqui porque dela não foi com tua mãe não. Tua mãe é boa de paga. Eu vejo direto o povo lá na porra dela fazendo bacharia. Fazendo bacharia, né? Porque ela não paga. Mas eu não vou fazer bacharia, não, minha filha. Não, eu vou fazer outra coisa. Eu vim hoje decidida pela orgulona do senhor. Ela não vai me pagar o meu dinheiro, ela vai me pagar de um jeito ou de outro. Tu tá indo pra onde? A gente falou que não ia fazer bacharia. Não, mas eu não vou fazer bacharia. Aí eu vou cobrar meu dinheiro na educação. Se ela não tiver meu dinheiro, eu já sei o que eu vou fazer. Tu tá indo pra onde? Eu vou, né? Vamos lá comigo, que pode ser que eu preciso da tua ajuda, viu? Mas não vai ter bacharia, né? Não, Deus me respeita, rapaz. Daniele? Oi, tia. Tudo bem, minha filha? Tudo bom. Cadê tua mãe? Tá aí, Giudete? Não, tá aqui não. Tá não? Saiu. Meu Deus, quando é que essa mulher foi? Não sei. Ou, minha filha, senta. Ou, minha filha, ela deixou contigo, não, meus 150 da revista? Não, comigo não deixou não, tia. Meu Deus, falei que ia passar aqui hoje, que mulher pesteada, viu? Será que já já ela volta? Deve voltar, não sei. Vou dar uma esperadinha aqui, vamos esperar um pouquinho. Talvez ela volte. Porque, olha, minha filha, tenha tempo essa revista. Vai me pagar e nada, viu? E eu preciso pagar meu boleto. Olha, minha filha, aquele programa que eu gosto, ó. É a Globo aí, né? É a Globo. Olha a televisão dela bonita, nova, bem limpa, ó. Ó pra isso. Imagem boa. Imagem boa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou aqui rapidinho na casa de comadre, aqui na frente. E já já eu volto. Se ela chegar, tu fala que eu fui e já volto, viu? Tu não esquece não, viu? É muito impressionante. Aí tu avisa ela que eu vou pegar o dia da revista. Que se casa ela sai, manda ela deixar contigo. Vamos lá comigo, minha filha. Já volto já, viu? Ah, Deus abençoa. Amém. Besteada, rapaz. Mentirosa. Todo dia é isso. Faz eu vim aqui de besta. Bora lá. Bora que ela tenha chegado. Se ela não chegou, tu vai ver o que eu vou fazer, viu? Tu não me segura, não. E tu não se mete, não. Eu não vou fazer baixaria. Eu não vou fazer baixaria. Me respeite. E aí, minha filha? A tua mãe chegou? A tua mãe chegou, não. Meu Deus do céu. Que labuta, meu pai. Não chegou, né? Não. Meu Deus do céu, pra isso, ó. Minha revista tem que pagar segunda-feira. O Jair do mundo. Deixa eu te falar. Eu nem tinha prestado atenção naquela hora. Ela disse a mim que tava sem condições e não sei o que. Comprou uma televisão. Foi da boa? Foi. Foi o Cacau que saiu de país. Foi. O Cacau saiu? Foi. É, mas aí o Cacau saiu, mas me lembraram de me pagar, ela não lembrou, né? Mas uma televisão. Não sei não. Ela comprou, né? Tu desligou ou foi? Desliguei que eu dei uma parada pra descansar que eu vou limpar ela. Tu vai limpar? Vou limpar. Tu já limpou ou vai limpar? Vou limpar agora. Limpa, limpa aqui. Passa um fogo dela que tá empoeirada. Que ela tá empoeirada, entendeu? Aham. Limpa aí, minha filha. Aqui é comigo. Pera, que aqui é comigo. Não se mete, não. Tá limpando, né? Tô. Tá tirando toda a poeira. Tava suja. Ela comprou que dia? Comprou faz 15 dias. 15 dias. É esse período mesmo, que tem 15 dias que eu vim aqui na televisão, mas tava meio empoeirada. Limpa aqui, minha filha, também o negócio da tomada, ó, pra deixar limpo. Tua mãe gosta de tudo limpo. É mesmo, eu gosto de limpo. É. Tu assistiu muito hoje? Assisti até aqui. Não se mete, não, que aqui é comigo. Graças a Deus. Graças a Deus que tu assistiu, viu? É, tia. Graças a Deus. Já limpou? Obrigado, porque aqui agora é comigo. Aqui eu vou levar essa daqui. Não, tia, me assenta. Não tem sério, porque você não pode assistir essas coisas, porque você tem um número de vista, de repente você dá um piripá que você cai. Tu fala, tua mãe, ó, a tia chegou aqui, disse que a televisão não vale errado pra pagar a revista. Não, não faz comigo não, tia. Ô, minha filha, eu não vou fazer como. Minha revista vai ficar assim pra gata. E eu não vou pagar minha revista. Não, tia, faz com a minha revista. Deus é contigo, viu? Ô, meu Deus. Olha, ficou bem limpa, viu? Ô, graças a Deus. Ô, mão divina. Viu, Deus é bom. Eu já ganhei mesmo da sua, meu Deus. E agora que eu tô... Eu já ganhei mesmo do mundo.